De volta com o Bando Cidade para falar de saúde, tem restrição de atendimentos na emergência pediátrica do Hospital Universitário de Florianópolis. Em comunicado oficial, a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que administra o hospital, informou que a partir desta segunda-feira, a emergência pediátrica da unidade só vai atender pacientes referenciados de outros hospitais, encaminhados pela rede de regulação. A medida foi tomada para atender ao pedido formulado pela Secretaria Estadual de Saúde, de apoio para diminuir a superlotação do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Diante do quadro, o atendimento na emergência pediátrica em porta aberta está suspenso. Com a decisão, os 30 leitos pediátricos do HU ficam disponíveis para a rede de regulação estadual.